Bem-vindos ao Vê de Barbário, deixa eu falar com vocês sobre todas as leituras que eu fiz no mês de abril. Bom, vou começar falando pra vocês sobre, na verdade, o que eu estou lendo e o que eu abandonei. Eu comecei, hoje é dia 28 de abril ainda, mas eu tenho certeza que eu não vou terminar mais nada e decidi antecipar pra vocês, então, se não der certo, esse vídeo sai no dia 30. As leituras de abril saem ainda em abril. Que é o que pesa no norte, Thiago Germano. No momento que eu estou lendo, eu estou no segundo capítulo, eu comecei hoje de manhã, página 20 ainda, mas eu já estou gostando bastante, ele conta a história de uma família que mora em algum estado, né, ao norte do país, mas eu não entendi ainda direito onde é que é. E um dos filhos vem aqui pra sul-sudeste e ele desaparece. Começa o livro com os pais recebendo uma ligação de que o filho está desaparecido há três meses. Mas eu estou achando a escrita muito interessante. Eu já sei um pouquinho mais sobre o que vai acontecer nesse livro, porque eu vi o lançamento virtual dele com o Literatone, que aconteceu no canal da Moinhos. E esse livro aqui vai ser uma publi que o autor contratou. Então, isso aqui também é um aviso. Quando sair essa resenha, o jeito de vocês me ajudarem sem gastar nada é engajando na publi. Isso significa muito, gente. Assistam, comentem, etc. Então, já fica esse aviso. E ontem, eu abandonei este livro aqui, A Muralha, da Diná Silvora de Queiroz. Eu estava na página 180 de 400. E o que acontece? Ele é um livro muito lento. Ele vai contar a história da Cristina, que é portuguesa, vem pro Brasil pra casar com o Tiago. E eu só conseguia pensar naquela resenha do Goodreads que tem de Orgulho e Preconceito, que quando se fala de Orgulho e Preconceito eu acho que tá errada, que é um bando de gente indo na casa um dos outros. Mas aqui eu estava sentindo um pouco disso. Várias vezes eu pegava pra ler e eu não conseguia terminar o capítulo, porque eu ficava com sono, de verdade, assim. E eu fui até a página 180, porque o livro é dividido em três partes, né? E aí eu pensei que talvez na segunda parte tivesse alguma mudança de ritmo. E eu li um pouquinho da segunda parte e não pareceu que ia mudar muita coisa. Então eu acabei mudando de ideia, de decidir não ler esse livro, porque estava meio penoso pra mim. Não é um livro mal escrito, é só o ritmo dele que, de fato, é bem lentinho. E aí eu coloquei esse livro nos meus 30 livros pra ler antes dos 30, né? Então qual que é o meu plano? Eu vou continuar lendo a lista, eu acho que ainda tenho uns 5 livros pra eu ler. E quando eu terminar de ler esses que eu já tinha decidido, eu acho que eu vou trocar por um livro da própria Dinah. Eu tenho aqui em casa 3 livros dela, o Floradas na Serra, o Margarida La Roque e o... Ai, eu nunca lembro o nome do livro dela de ficção científica, vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas eu tô muito tentada ir pro Floradas na Serra, porque é o primeiro livro dela, foi um puta best-seller. Os 3 são bem curtinhos, mas esse eu acho que ele é muito mais unânime. Então eu acho que vai ser uma boa porta de entrada pra literatura da Dinah, já que a Muralha não funcionou tanto pra mim. Mas é daqueles livros que eu estou abandonando pra ler no futuro de novo, num momento em que eu esteja mais disposta a esse tipo de leitura. Por um clube dubli de abril, que inclusive aconteceu ontem, eu li Moçambique com Zé de Zarolho, do Manuel Múltimo Cuiu. O Manuel é um autor moçambicano, e nesse livro aqui, que é bem curtinho inclusive, mas ele é muito potente na quantidade de reflexões que ele traz pra gente, ele vai falar sobre uma decisão do governo moçambicano de substituir o português pelo inglês na língua oficial. E é interessante pensar isso no contexto moçambicano, porque aqui no Brasil, apesar da gente ter nossas línguas dos povos originários, a gente tem um consenso de falar português na maior parte do território. Em Moçambique não é assim. Em Moçambique as línguas nativas ali são muito mais faladas, o percentual das pessoas que falam português já é baixo, e em algumas fronteiras se fala fortemente o inglês, porque existem países colonizados pela Inglaterra que vão fazer o comércio com essas regiões. Então existe uma complexidade hierárquica das línguas muito maior. Mas é interessante de ver como essas decisões, que muitas vezes são feitas de um jeito burocrático por esses políticos, e que são defendidas como o melhor pro povo, porque se a gente falar inglês, a gente vai estar mais inserido na dinâmica mundial, comercial, etc. Mas se esquece que a população já tem uma vida, que as pessoas já são alfabetizadas, que as pessoas já têm dinâmicas internas em português, por exemplo. E a gente acompanha o Olô, que é o empregado doméstico de um deputado, o Diazi, e o Diazi ele proferiu um discurso contra a mudança, apesar de o partido dele ser o partido da situação e ser a favor da mudança. E a gente tem, então, alguém que tem uma parte teórica, um desenvolvimento teórico sobre o porquê seria ruim, e alguém que na prática vai experienciar o porquê essa mudança é ruim. E é muito interessante entender um pouco dessa ideia de soft power, de linguagem, de entender como as coisas que às vezes são teorizadas no poder, elas não são trazidas à prática de um jeito que é funcional. É um livro que traz muitas e muitas reflexões. Eu não gosto muito do final, acho que o Mutimuku dá uma pirada ali no final, mas eu acho que esse final, ele não estraga em nada todas as reflexões de língua, de vivência que o livro traz pra gente. E esse mês, eu li muita poesia. O que aconteceu? Eu estava no meu projeto de ler um livro de poesia por mês, e eu tava lendo os livros do Círculo de Poemas, porque eu tive vontade de entender e conhecer um pouco mais a curadoria desse clube. Inclusive, me digam se vocês têm interesse que eu fizesse um vídeo com os livros que eu já li do Círculo de Poemas até então. Comentem aqui embaixo pra mim, porque eu tava pensando nisso, mas ao mesmo tempo eu não sei se tem interesse, então é bom consultar vocês. E aí, eu tô com um cupom de desconto, então se você quiser assinar o Círculo de Poemas, qualquer um dos pacotes, digamos assim, né, semestral, anual, etc, tem 15% de desconto com o cupom BARBARIE, underline 15. E aí, como uma comemoração desse cupom, a Fósforo, né, pela qual o seu parceiro aqui, junto com a Luna Park, organiza o clube Círculo do Livro, Círculo do Livro, ó, Círculo de Poemas, eles enviaram um livro de poesia pra cada pessoa que topou fazer esse cupom. E aí eu recebi esse aqui, que é um rio pequeno, de floresta, e eu me encantei, esse livro aqui é maravilhoso, eu devorei ele, postei um monte de poesia no Instagram, inclusive me sigam no Instagram, que direto eu apareço lá nos stories, lendo poesia, postando poesia, e, assim, ele é curtinho, tem menos de 80 páginas, eu devorei ele, marquei floresta em vários stories, quero muito ler mais coisa dele, e, bom, fiquei encantada. E logo depois, eu solicitei, pela parceria com a Fósforo, O Preto Vírgula, do Lucas Litrento, né? Então, pra quem tá vendo essa aqui, que tem a capa azul, cada ano do Círculo de Poemas, você tem uma capa diferente. Então, no primeiro ano, eles são todos vermelhos e laranja, e no ano dois, que é esse ano agora, é azul claro e azul escuro, e o primeiro livro que abre essa coleção é o livro do Lucas. Ano passado, eu já tinha lido dele, Os Meninos Iam Pretos Porque Iam, e eu me apaixonei, é um dos meus poetas contemporâneos, assim, favoritos, e ele veio pra São Paulo fazer o lançamento desse livro, né? Ele é alagoano, e aí eu fui no lançamento, a gente saiu pra beber depois, e eu li na semana, então, do lançamento, esse livro novo dele, que, assim, gente, se vocês conseguem ver, tá inteirinho marcado até aqui, assim, ó. Sabe, eu falei, nossa, deve ter mais marcação do que poema, né? Ele deu risada e tal, e tá todo arrapiscado. Eu acho que, inclusive, é muito legal essa dinâmica, dando ele desses dois livros em duas semanas seguidas, porque aqui, floresta explora muito uma episteme de terreiro, explora bastante uma questão racial, e traz muito uma ideia ancestral, muito ligada à ideia de gênero, né? Então, como pessoa trans, por essa questão de... travessia, não tem como não usar essa palavra, eu queria usar outra, não consegui. A gente vai ter todo esse arcabouço cultural pra falar dessa questão de gênero, aqui, o Lucas vai focar bastante na questão racial, né? O próprio nome diz um pouco disso, preto, vírgula, mas o Lucas, ele faz uma coisa que eu acho interessante, e que eu acho que dialoga com floresta, porque, ao mesmo tempo que floresta reivindica essa questão ancestral, essa lógica do terreiro pra dentro do livro, o Lucas faz o mesmo, mas ele não se restringe a isso, né? E aí, porque quando a gente tá falando de raça, essa restrição, ela é, talvez, limitadora, no caso de floresta, falar de gênero trazendo essa questão de terreiro, ela amplia o horizonte, enfim. Eu acho que eles articulam coisas em comum, de formas muito diferentes, e fazem poesias sensacionais. Floresta é muito mais, acho que, da poesia escrita, e Lucas já flerta muito com a poesia falada. Você percebe que os poemas dele têm uma ginga, têm um ritmo de slã, e é uma delícia de ler. E aí, nesse dia que eu fui no evento do Lucas, eu sentei lá na mesa, sei lá, o evento foi às quatro da tarde, e até a hora do trem fechar, meia-noite aqui em São Paulo, eu fiquei bebendo com o pessoal, e tinha um monte de gente que lia poesia, trabalhava poesia, estudava poesia, e eu fiquei conversando ali com essas pessoas, e eu cheguei em casa, e eu fiquei louca pra pegar mais um livro de poesia pra ler, assim, sabe? Tipo, despertou a minha vontade. Eu peguei o último livro que tava não lido aqui em casa, do Círculo de Poemas, que é o Poemas Reunidos, da Miriam Alves, então, é um livro mais grossinho, ele tem obras da Miriam da década de 80 até 2010, assim como a Conceição Evaristo, ela é uma mulher negra que publicou por anos no Cadernos Negros, e eu até refleti muito sobre isso enquanto eu lia, porque a poesia da Miriam também é fantástica, o que talvez, esse meu comentário triplo aqui, de 100% de aproveitamento, eu digo muito sobre a curadoria do Círculo de Poemas, mas eu refleti muito sobre como a gente fala que a Conceição Evaristo foi descoberta tardiamente pelos leitores, pelo mercado editorial, e que, né, deveria ter sido valorizada antes, mas a gente não vai atrás dos outros autores e autoras que estão nos Cadernos Negros, ou seja, a gente não vai atrás dessa mesma curadoria que já nos presenteou com Conceição Evaristo, e que nos presenteia também com Miriam Alves, por exemplo, né? Eu fiquei encantada, meu exemplar também está inteirinho marcado, eu gostei muito de como ela é uma poeta muito completa, no sentido de que ela vai falar de raça, ela vai falar de sexualidade, ela vai falar dessa figura feminina, tanto na parte da sexualidade, quanto no espaço da mulher da casa, ela vai falar de resistência política, então, assim, tudo que eu gosto deste livraço de Miriam Alves, e agora eu fiquei curiosa para ler também a prosa dela, né? Que eu sei que ela tem, por exemplo, um livro chamado Mareia, e agora desperta essa vontade de saber como a Miriam escreve em outros gêneros. Aí, eu também li dois livrinhos da Fósforo, por coincidência, esse mês eu ia ter um clube de leitura com os amigos, mas a gente acabou adiando, porque seria feito no domingo antes do 1º de maio, que seria o domingo, inclusive, que esse vídeo está saindo, a gente percebeu que a gente não ia ter quórum, então a gente jogou para a semana seguinte, e é A Consulta, de Katherine Volkmer. Esse livro aqui tem tradução da Angélica Freitas, e o que a gente sabe sobre ele quando a gente entra nesse livro, é que é o monólogo de uma mulher falando com um médico enquanto ele examina ela, então é uma consulta médica, né? E não é uma consulta de psicólogos, muita gente me perguntou isso, não, é uma consulta física, o médico está ali examinando fisicamente ela enquanto ela fala. Só que eu acho que tem uma coisa muito engraçada sobre você ler muito e estar no mercado editorial e conhecer as pessoas. Quando eu bati o olho e falei tradução de Angélica Freitas, eu falei, tá, esse é um livro LGBT, porque é muito comum que você traga tradutores que tenham afinidade com as temáticas que vão ser tratadas, até porque provavelmente eles já estão muito mais acostumados com vocabulários e termos e etc, que muitas vezes em pesquisa você não vai achar, você tem que ter uma vivência naquele espaço, naquela língua para poder acessar. E eu estava correta, a gente vai ter aqui uma protagonista que está fazendo uma consulta com um médico e que ela pretende então se tornar uma pessoa, ela pretende modificar o seu corpo para o outro gênero, né, é uma pessoa trans. Inclusive, o subtítulo desse livro é Ou a história de um pau judeu. E o que acontece, essa mulher, ela é alemã e ela vai se consultar com esse médico judeu e ela vai ficar falando sobre as loucuras que ela tem na cabeça dela. Então, por exemplo, ela tem tesão por Hitler e pelo estereótipo de homens da juventude hitlerista. E no primeiro momento isso pode parecer absurdo, né, mas, é, o que eu não estou defendendo, mas eu acho muito interessante como isso tem um propósito dentro desse diálogo. Como existe uma articulação num debate político dentro dessa ideia fetichista em cima dessas figuras. E como, de alguma forma, ela vai subverter tudo isso, a autora, nesse caso, ao colocar tudo isso na boca de uma mulher trans que se vinga da própria nação, de alguma forma, por ter e por colocar em si um pau judeu. Entendem? É, é engraçado, é divertido. Eu acho que a Catherine Volkmer, ela, pô, eu quero muito um livro novo dela, se eu não me engano, esse aqui é o primeiro, é, o primeiro romance dela, eu falei, caralho, assim, tem que ter muita coragem de começar na literatura com um livro desse, e pra começar na literatura com um livro desse, ou você é um completo imbecil, ou você escreveu muito bem. E no caso dela, é o segundo caso, ela escreveu muito bem, eu não acho que fica dúvidas do que ela tem como projeto, porque nesse caso de projeto, quando fica dúvidas, é, você pode acabar sendo mal interpretado, você pode acabar sendo acusado de coisas que você não é, e eu acho que a Catherine, ela tem uma mão muito boa, ela pega a ironia, ela pega o que seria moralmente duvidoso, e ela vai ali, ó, na beirinha e volta, sabe, ela chega ali, ela tem o seu nome no máximo que ela pode, e retorna, e é um livro sensacional, gostei muito de ler. O último livro que eu terminei foi, mentira, não foi o último que eu terminei não, ou foi? Ah, foi o último que eu terminei sim, foi sobre minha filha, da Kim Hye Jin, que é uma sul-coreana, e foi traduzido pela Hyo Jong-sun, esse livro aqui, eu li com a Catarina, do arroba Catarina Matavelli, lá no Instagram, antigo, um teto todo seu, e esse livro vai falar, sobre uma garota, que é lésbica, e ela tem um problema, com o financiamento da casa, ela tá sem grana, e ela vai falar com a mãe, pra conseguir um empréstimo, né, tipo, que a mãe consiga um empréstimo pra ela, porque ela não tem crédito no banco e tal, e aí a mãe dela também não consegue, tem umas dificuldades, e a mãe dela sugere, tipo, por que você não mora comigo por um tempo, até se reorganizar? Só que essa garota, ela tem uma companheira há sete anos, e a mãe, ela lida com isso, fingindo que a garota não existe, então, por essa brecha, que a mãe dá, de não falar nada a respeito da garota, a filha vai pra casa da mãe com a garota, e elas começam a viver, o que eu acho interessante, é que o olhar que a gente tem ali, é o dessa mãe, e essa mãe, ela vai representar, tudo o que a gente deveria enxergar, de pessoas brancas, e aí, aqui, é, preciso fazer um parênteses, né, aqui é claro que essa mulher, ela é asiática, ela não é uma mulher branca, mas, na Coreia, ser asiático, é estar nessa etnia dominante, aqui no Brasil, seria, ser uma pessoa branca, né, e aí, eu faço esse paralelo, porque, a gente sempre vê mulheres negros, LGBTs, como grupos identitários, e a gente esquece, que existe uma carga ideológica, em ser uma pessoa, da etnia majoritária, da sexualidade majoritária, o gênero ainda é um pouco mais flexível, porque, por questões biológicas, é aquela coisa, se você quiser expulsar uma etnia de um país, você pode, isso não causa conflitos na reprodução social do povo, se você quiser expulsar LGBTs, você pode, mas você não pode falar, eu vou acabar com todas as mulheres do mundo, apesar da gente ter ciência pra isso, é claro que existe uma instabilidade, então, nesse caso, eu acho que existe uma diferenciação, dessas duas, desses dois lugares sociais, em que a mulher, ela acaba tendo mais privilégios, quando ela tá nessa situação, de ser da sexualidade, e da etnia majoritária, e é o que a gente tem nessa protagonista, nessa mulher, que é uma mulher asiática, mãe de família, padrãozona, assim, que tá respondendo a tudo que se espera socialmente dela, e ela, quando ela fala da filha, e da sexualidade da filha, ela vai reproduzir essa ideologia identitária, de um jeito tão explícito, mas tão sincero, que eu acho que é um livro muito importante da gente ler, assim, porque, por exemplo, ela vai falar que ela é uma vítima, então, assim, ela é vítima da sexualidade da filha, sabe, mas é como essas pessoas se veem, elas se veem agredidas, sabe, pela nossa existência, isso é muito maluco, e, ao mesmo tempo, ela também tem consciência, pelo menos prática, de como usar esse status quo, como usar essa sociedade, contra essas garotas, então, tem um momento que ela faz um flashback, ela se lembra de quando o marido dela faleceu, e que ele tava no hospital, e ela fala, né, essa garota veio, e eu disse pra ela, apenas os familiares, e ela não ousou ir adiante quando eu levantei o muro da família, então, ela tá falando dessa forma de orquestrar o conceito de família, de uma forma completamente excludente, de uma forma que vai fazer mal a alguém, sabe, que serve para deixar pessoas de fora, e isso eu acho interessante, porque, às vezes, a gente vai muito na narrativa de que, ah, essa pessoa não compreende, e ela compreende, pelo menos, como ela pode usar isso como ferramenta, ou a gente vai no, ela faz de propósito, e a gente não tem dimensão no quanto a esse propósito, então, eu acho que esse livro, ele me surpreende, por quanto ele tem uma mão boa, de mostrar essa complexidade da compreensão, desses grupos, é, identitários, majoritários, na opressão que eles fazem dos outros, e não que justifique, mas eu acho que trata de uma forma bastante real, e é dessa forma que a gente precisa tratar. Tem um momento também em que ela, ela, essa mulher, ela tem quartos que ela aluga, e as meninas escutam um dos caras batendo na esposa na frente do filho, e elas interferem, e ela diz, ah, mas nessas horas a gente tem que fingir que não viu, e aí ela vai dizer que é família, que é coisa normal, e etc, e aí ao mesmo tempo ela também diz depois, que ela fingiu que não viu por tempo demais, a sexualidade da filha, e aí a gente percebe, que ela se arrepende de um e não de outro, e que ela considera a família, um homem que bate na mulher, mas ela não considera a família, a relação que ela vê, super harmônica entre as duas meninas morando na casa dela. Enfim, é bem interessante o livro, tem um momento ali, que tem uma manifestação, que eu achei meio fora do ritmo, eu acho que distão um pouquinho do livro, mas logo depois retorna, e é bem interessante, e em paralelo, apesar de ser um livro bem fininho, que tem 140 páginas, essa senhora, ela também é cuidadora de idosos, e ela vai cuidar de uma mulher, que era militante, famosa, que fez bem pra muita gente, e que acaba abandonada, quando idosa, e ela vai também se envolver emocionalmente com essa senhora, ela vai tentar proteger ela, desses desmandos do asilo em que ela trabalha, e que inferem muitas pessoas, mas que ela ali, só tem a capacidade de cuidar de uma, né? Eu li também, isso aqui foi o primeiro livro do mês, o Pedra, Papel e Tesoura, da Inês Garland, eu fui convidada pela Roça Nova, pra fazer uma live com a tradutora, a Laura Scott Jean, e a gente fez, tá lá no canal da Roça Nova, aqui no YouTube, e é uma live, que ela vai tratar muito mais, da parte histórica, da ditadura argentina, basicamente nesse livro, a gente tem como protagonista a alma, que é essa garota, que tá numa classe média, assim, e que passa as férias, os feriados, os fins de semana, numa ilha, próxima a Buenos Aires, e ela conhece ali os ilhéus, ela cresce com eles, ela tem uma melhor amiga, que é da região, ela é a finzinha do irmão dela, e tal, só que existe essa diferença de classe, que se estabelece na relação deles, e aí, na segunda parte do romance, a gente tem ali, então, o fim do peronismo, o começo da ditadura militar, uma das ditaduras militares argentinas, né, a gente explica melhor isso no vídeo, e aí, a gente tem essa garota, que os pais, não são afetados pela ditadura, mas que se relaciona com pessoas, que são diretamente afetadas, e que não conseguem entender, mas ela tem muito desejo de entender, sabe, ela quer quebrar essa barreira, ela quer estar presente na vida das pessoas que ela gosta, que são esses ilhéus, e ela vai tentar fazer esse movimento de acompanhar, mas sempre tudo é muito tarde, sabe, tudo que ela percebe, é sempre quando não é mais possível, não ver, e não enxergar, e ainda que a gente diga que não é possível, que é impossível não ver e não enxergar, os pais dela, por exemplo, escolhem não ver e não enxergar, e quando são obrigados a virem enxergar, ficam descostosos de estar presentes, e eu estou tentando não dar muito spoiler aqui, mas é um livro que eu acho muito interessante, pela sutileza com que ele trabalha, a ideia da ditadura militar argentina, se você for ler, e você não tiver ideia, muito das coisas históricas, você pode achar que esse livro se passa em qualquer momento, porque as poucas intervenções que tem da ditadura, podem não parecer muito diferentes de desmantos policiais, principalmente policiais militares, hoje em dia, sabe, mas é interessante de você pegar, nesses silêncios, nessas brechas, nessas relações, onde está essa ditadura, e como esse estado opressivo opera aqui na América Latina, como operou na Argentina, sabe, e é uma ditadura que a gente fala um pouco menos, né, a gente costuma falar muito da ditadura chilena, talvez porque essa figura do Pinochet, perpassou todos os anos de ditadura, e é muito mais fácil a gente personificar numa figura só, né, mas é legal conhecer, principalmente por esse livro, que também vai tocar em várias outras coisas, é uma garota que durante a ditadura militar argentina, está dando o primeiro beijo, está tendo a primeira briga com uma amiga, está sofrendo porque não tem amigos na escola, então traz para uma realidade muito factível, sabe, depois eu li Falcão, Mulheres e o Tráfico, do Celso Ataíde, e do MV Bill, não sei se vocês lembram, mas uns anos atrás, no começo dos anos 2000, o MV Bill e o Celso Ataíde, tiveram uma série documental, que passava no Fantástico, chamado Falcão, Meninos do Tráfico, esse livro aqui, inclusive tem um livro, Falcão, Meninos do Tráfico, e esse livro aqui, é um dos outros livros, porque são três livros, se não me engano, que saíram das entrevistas, que eles fizeram, com as pessoas em favelas, em todo o Brasil, na faculdade de jornalismo, eu já tinha lido o outro livro deles, que é o Cabeça de Porco, que eu me lembro de ter gostado um pouco mais, mas talvez também seja a época da minha vida em que eu li, e aqui a gente vai ter um pouco dessas histórias e entrevistas com mulheres, que de alguma forma estão perto do tráfico, sejam elas traficantes, sejam elas a tiazinha que vende lanche, que sobe para vender para as meninas ali de madrugada um lanche, um sanduíche, e esse livro é muito interessante, para a gente sair de um pedestal, do que se compreende como tráfico, dentro das favelas e das comunidades, porque ele vai trazer pessoas reais, envolvidas ou não, falando a respeito, mas ao mesmo tempo é um livro que envelhece mal em outros aspectos, porque ao mesmo tempo que eles entrevistam uma mulher trans, e reconhecem ela como mulher, sem questionar muita coisa, pelo menos não, no livro, a gente tem vários momentos em que existem piadas homofóbicas, a gente tem momentos em que eles falam da sensualidade de uma garota menor de idade, a gente tem trechos gordofóbicos, então essas partes não envelhecem muito bem, e eu acho que se fosse refeito e impresso, talvez seria um cuidado que os meninos poderiam ter, os meninos, né, mas que o Bill e a Taíde poderiam ter, de fazer alguma nota, de contextualizar um pouco esse momento, que foi sim anterior, em 2007 foi publicado o livro, a erupção da maior parte de alguns desses debates. Outra coisa que é bastante complicada, e que eu acho que envelhece mal, é que eles chegam a admitir que existe um racismo estrutural, mas eles culpabilizam as pessoas individualmente, e partem de pressupostos muito moralistas, dos quais eles estão a salvo, pelo estado social que eles atingiram naquele momento, sabe? Então eu acho que é um pouco a utilização do privilégio pra jogar um olhar moralista e ideológico em cima dessas pessoas, que eu acho que não faz muito bem pra nada. Mas apesar de todas essas críticas, eu acho que é um livro que é interessante de ler, porque coloca a maior parte de nós, que não tem contato com favelas, com esses espaços, e eu digo a maior parte de nós, porque eu sei demograficamente, conversando com as pessoas no Instagram, pelo menos que conversam comigo, de onde essas pessoas vêm, sabe? Quais são as origens. Eu sei que também tem gente que é de favela e que assiste os meus vídeos, e pra vocês talvez esse livro não acrescente muita coisa. Eu acho que esse livro é um livro pra mostrar pra quem é de fora, sabe? Pra quem é de dentro, talvez você só olhe e fale, ok, é isso, sabe? É uma conversa que eu tenho frequentemente. Enfim, fica aí essa explicação, porque uma vez me criticaram por eu falar que a maior parte das pessoas que me assistem é branca, mas a maior parte das pessoas que interagem comigo é branca. Pelo menos aqui no Instagram. Eu também li, falando em branquitude e negritude, esse quadrinho do David Jeff Walker e do Marcos Kwan Anderson, o Partido dos Panteras Negros, publicado pela Conrad. Eu fiquei muito empolgada depois que eu assisti o único filme do Spike Lee sobre o Malcolm X, pra entender um pouquinho mais desse momento dos direitos civis dos Estados Unidos. Inclusive tem um vídeo ótimo lá no Livrada, que é com o Elias, e que ele indica vários quadrinhos que vão falar sobre esse momento. Quando eu vi ele falando desse quadrinho, eu fiquei feliz porque eu já tinha aqui em casa, mas eu peguei várias dicas e coloquei na minha lista de desejos. Inclusive ela fica aqui embaixo na descrição, se você quiser mandar alguma coisa pra mim de presente, fica à vontade, eu vou adorar. E esse quadrinho aqui, ele é muito interessante porque ele é episódico. Então ele vai separar a história do Partido dos Panteras Negros em episódios mais relevantes e vai contar pra gente essas histórias. Eu acho que a única parte difícil dessa história é que são muitas figuras e às vezes a gente, tipo, vai de um lugar pra outro nos Estados Unidos. Então a gente mal foi apresentado pra uns personagens, a gente precisa ir pra outros porque eles estão em ordem cronológica, pelo que eu já tentei aqui. E aí quando a gente retorna pra aquele personagem a gente já não lembra o que ele fez direito. Então eu acho que é um livro, inclusive, pra ler e ler pra poder reconhecer essas personagens ao longo da história dos Panteras Negras. Mas eu recomendo muitíssimo. A única crítica que eu tenho aqui é que tem uma parte que vai falar das mulheres e tem uma foto com várias militantes do antirracistas negras dos Estados Unidos e tem umas mulheres que são de outras épocas. Elas podem ter sido referências pros Panteras Negras mas eu achei que a imagem ali pode confundir as pessoas que não tem uma leitura prévia. Então eu reconheci algumas mulheres que são anteriores de livros da Angela Davis e aí eu percebi esse deslocamento. Enfim, é uma crítica muito pontual muito pequenininha de resto eu achei esse quadrinho bem impecável. É isso gente estamos chegando a quase meia hora aqui de material bruto e eu sei que não vai cortar muita coisa então agradeço a vocês que ficaram até aqui o final se puderem deixem seu like que isso ajuda muito a plataforma a divulgar o vídeo aqui no YouTube e também peço que vocês se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto aqui em cima ou no inscrever-se em vermelho lá embaixo pra você receber tudo que eu produzo no seu feed e ficar por dentro do Beijo Barbário. Fechou? É isso um beijo grande e até a próxima. Tchau!